Música Para limpar bem panela, taiei, copo, janela, vidro, louça, ingerar, tudo que tiver metade Limpa fácil que é difícil, limpa o que nunca se vi Quem não limpa com bombril que vá pra fora do Brasil Bombril, mil e uma utilidades Hoje é dia de comemorar, jogar como nunca se viu Com toque de calcanhar, lava a alma Brasil Com garra, força e emoção Com raça, no coração, com a taça Na palma da mão, lava a alma Brasil A caixa é uma grande cerveja Ninguém pode negar Lava a alma Brasil Com raça, no coração, com a taça Com raça, no coração, com a taça